Bom dia meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no local onde a máquina vai vir fazer o tanque para mim criar os peixes. Então acompanha esse vídeo aí, vou mostrar, ela vai chegar daqui a pouquinho, umas 10 horas mais ou menos, a máquina vai estar chegando e eu vou mostrar todo o serviço. Aqui vai gastar umas 60 horas para poder fazer, aqui eu vou soltar pirarucu, tambaqui, tilápia, piau, vários tipos de, várias espécies de peixes. Então acompanha aí o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem os nossos vídeos. Pessoal, a área aqui deve dar aí uns mil metros quadrados mais ou menos, uns mil metros quadrados, dá para fazer um tanque aqui bastante grande, vou fazer um criame de peixes e também um pesqueiro, as pessoas vão poder vir aqui pescar. A máquina já está chegando, essa área aqui está toda suja, mas aqui vai ficar tudo bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês, vai ser nessa área aqui, toda essa área até aquela árvore, a árvore vai ficar ali de pé, aqui até a divisa desses pés de coco. Então vai dar um tanque bastante grande, a máquina cobra aqui R$170 a hora, nós vamos fazer umas 60 horas, dá para fazer um trabalho bastante grande aqui e quando a máquina chegar eu vou filmar aqui em time-lapse, mostrar assim velocidade rápida para vocês o progresso do dia. Ela vai começar a trabalhar aqui umas 11 horas e deve demorar aqui 5 dias para poder terminar. Então acompanha o vídeo aí, vejam aí o processo e também o progresso da máquina trabalhando. Olá pessoal, a máquina está chegando, já estou escutando aqui o barulho e eu vou mostrar ali o local onde ela vai fazer e mais tarde nós vamos acompanhar tudo. Capturar aqui um ângulo melhor. Agora é meio dia do dia 4 de fevereiro de 2021, vamos iniciar esse trabalho e vamos criar ali bastante peixe. Uma máquina bastante grande, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. É bastante grande, deixa eu ver se ela vai entrar ali. E aí E aí A primeira concha começou a ir A primeira concha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Pessoal, hoje infelizmente a máquina teve que parar mais cedo Os dentes estavam um pouco curtos Vai chegar os novos amanhã Trabalhou aí menos de duas horas Mas já deu para fazer bastante coisa Amanhã a gente volta acompanhando todo o restante Vamos virar a câmera aqui para vocês verem o progresso que foi feito em duas horas Acompanhe aí Pois bem pessoal, olha aí para vocês verem Já começou aqui a escavação Porém, como eu já disse, os dentes estavam pequenos Vai deixar para amanhã para não ter prejuízo no trabalho Mas vai ficar aqui com uns 5 metros de profundidade Já está chegando ali embaixo na lama, na umidade E é bom essa lama aí porque assim a água não infiltra tanto E não tem perca e também não ocorre vazamento quando tem essa lama Já está tudo limpo aqui o local E agora é só esperar Amanhã a gente volta e até o próximo vídeo que Deus Abençoe